Jesus te ama, Ele quer te salvar Deixa a luz, que caia em teu coração Jesus te ama, Ele quer te salvar Deixa a luz, que caia em teu coração Ele quer transformar, teu choro em alegria Ele quer te salvar, gozo e esperança Jesus te ama, Ele quer te salvar Deixa a luz, que caia em teu coração Ele quer transformar, teu choro em alegria Ele quer te salvar, gozo e esperança Se tu quiseres, assim para Cristo Pátrio de Jesus, no meu coração Jesus te ama, Jesus te ama Jesus te ama